Agora, no Gazeta Esportiva, tamo no ar e a gente já começa falando, boa noite né, primeiro pra você, mas é que hoje o programa tá tão bom, tá tão bom que eu tô acelerada. E a gente começa falando do Coringão. Gente, o Corinthians perdeu do Fuminense, de novo, 1 a 0, e segue se complicando no Brasileirão. Resultado aumentou as cobranças em cima de Osmar Loss, que completou o quarto jogo consecutivo, sem vitórias na competição. Veja como foi. O torcedor corintiano acordou com a cabeça bastante inchada nessa quinta-feira. Ontem, no Rio de Janeiro, o Timão somou a terceira derrota seguida no Brasileirão, e viu o Fluminense chegar aos mesmos 26 pontos na tabela. Só pra se ter uma ideia, o desempenho do Corinthians fora de casa é de 23%, com 7 derrotas em 10 jogos. Realmente, é um aproveitamento baixo, não é aquele aproveitamento que a gente esperava. Preocupa, sim. A gente sabe que precisa melhorar nesse jogo fora, a gente precisa retomar a confiança. A gente dividiu as atenções aí em outras competições, e foi justamente nesse momento que a gente teve a queda no Brasileiro. São coisas pra gente pensar, discutir e tentar encontrar as melhores soluções. E se a derrota parcial já estava acontecendo com 11 contra 11, imagine com um jogador a menos. Romero foi expulso depois de dar uma cotovelada no zagueiro de gão. A expulsão foi feita pelo quarto árbitro. O Ricardo pergunta a todos os auxiliares, né? Então, assim, estava no mesmo ângulo que eu. Acho que o Romero já tinha sofrido duas faltas no lance. E acho que cabe olhar se teve a intenção. Acho que sempre uma expulsão desse modo tem que ter a intenção da agressão. Eu acho que o que ele menos teve ali naquele lance foi a intenção da agressão. Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, era evidente que a bomba iria estourar nas mãos de Cássio. O goleiro corintiano fez o que pôde, conseguindo evitar o segundo gol do Fluminense. Resumindo a história, mais uma derrota e mais uma semana com o trabalho de Osmar Ló sendo bastante questionado. E se, por ventura, você chegar à conclusão de que não consegue extrair o melhor potencial desse elenco do Corinthians, você pediria para sair? Se eles acharem e a gente perceber, eu já disse isso mais de uma vez, que os jogadores não respondem aquilo que a gente está propondo, a gente não tem, o cenário do futebol é resultadista aqui no Brasil. Que os resultados venham, para que os apagões não sejam constantes para o lado do Corinthians. Encontrar um desenho no meio de campo que efetivamente nos dê a condição de... A luz se apaga, mas não se para de falar. Boa noite, boa noite mestre, boa noite para você que acompanha o Gazia Esportiva, ou grande noite para você que acompanha o Gazia Esportiva, como manda a tradição. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas o Carilho estava na contramão da imensa maioria dos treinadores. Porque você via que ele falava aquilo que... Não estou comparando com o Ló, estou comparando com a maioria dos treinadores. Ele falava a real. O time jogou mal, jogou mal, jogou bem, jogou bem. Ganhou ou não, não ganhou nada ainda, vão com calma, jogo a jogo. Por exemplo, eu fico vendo o Osmar Loss falar, a sensação que eu tenho é que ele vê tudo diferente. Primeiro ponto de discordância, né? Ah, o Corinthians começou a cair quando teve que dividir a tensão entre dois torneios. O Corinthians jogou mal na Copa do Brasil, jogou mal na Libertadores e jogou mal no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vem jogando mal nas três competições. Nas três competições. O Corinthians, nos últimos sete jogos, fez dois gols. Dois gols, nos últimos seis, na verdade. Nos últimos seis, dois gols. Um, sem querer, do Jadson. Lá em Chapecó. Se você juntar Corinthians e Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio, Corinthians e Chapecoense, Corinthians e Fluminense, eu acho que a gente não preenche um mamão. Um mamão de chances criadas. Um mamão, eu digo mamão mesmo, não é um mamão. É um mamão, cinco dedos. Não é mamão com mel. Não é mamão com mel, nem mamão com açúcar. Esse mamão está um fel. Está amargo que dói. Talvez seja verde. Poxa vida, não criou um mamão. Você não está se referindo a Palmeiras. Também, mas até vale, porque o contraponto está lá. A gente vai falar daqui a pouquinho. Quer dizer, é muito pouco. São números de time que... Aí é outro ponto de discórdia. Como ele vai falar que o Romero não teve a intenção de atingir o jogador? Ele vai claramente com o cotovelo. Quer dizer, então essa coisa de ficar tentando... Isso mostra uma certa insegurança, Messi. Eu acho que isso vale. Porque ele é um treinador ainda em formação, está começando. Então ele fica muito mais preocupado em defender o jogador, talvez até para ter respaldo, do que falar a verdade. Então o Jadson fez um gol sem querer, que o próprio Jadson admitiu que foi sem querer. Não, ele chutou para o gol. Foi um golaço. Aí o Romero, todo mundo viu que deu o cotovelo para trás. Não, não teve a intenção. Talvez, se ele for um pouquinho mais preciso na análise, mais fiel realmente àquilo que está acontecendo, ele ganhe mais simpatia. Após o jogo, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou ter que me falar rapidinho. O Andrés bancou o Osmalos. E cobrou os jogadores. E eu acho que o Andrés está certo. Se fez uma aposta no Osmalos, apesar dos números não serem bons, abaixo de 50% de aproveitamento no geral e 23% apenas fora de casa, ele fez uma aposta. Está numa semifinal de Copa do Brasil. Tem mais a que continuar. Mudar o trabalho agora não vai resolver. Mas, de repente, já que ele está aprendendo também, quem sou eu para dar conselho? Mas, é uma análise. Para isso, eu estou aqui. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais preciso na análise, se preocupar menos em agradar e ser um pouco mais, sabe? Mais preciso mesmo, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Ou estou errado, mestre? Não, você está certo. Boa noite. O curioso é o seguinte, o fato é que ele revelou que desconhece a regra do futebol, que é o Beabá, o treinador de futebol, porque diz que precisa ter intenção para que o juiz considere a falta gravíssima. Não, não precisa de intenção. Existe a temeridade, outras expressões para justificar essa atitude que foi muito justa de expulsar o Romero. O Corinthians está numa fase, gente, também é preciso levar em conta que esse treinador, ele pegou o time inteiro sendo desmontado. Então, o Corinthians não faz gol, mas o Corinthians não faz gol desde que o Rodriguinho saiu. É verdade. E o Rodriguinho era um jogador essencial e era um... O artilheiro do time. O Rodriguinho, ano passado, tinha um jogo, então não dá para comparar os dois times. É, não, e é o seguinte, o futebol brasileiro é isso aí inteiro, é tudo a mesma coisa. É mais um jogo, o Corinthians empata, perde, empata, perde, mas amanhã pode estar ganhando, como há pouco tempo atrás estava ganhando, com esse mesmo que vinha aí. Com o Romero como estrela. É, o Romero era o artilheiro da arena e tal, aquela coisa toda. Olha, futebol brasileiro é que está muito pobre, meu Deus do céu, palpérrimo. É preciso que as pessoas ponham a cabeça no lugar. A torcida, a imprensa, os técnicos, os jogadores e, sobretudo, os cartolas. Se não arrumar esse calendário brasileiro, não vamos sair desse caminhão. Se não mudar a mentalidade dos treinadores de que... Bom, eu vou me defender, eu vou botar o meu time para defender, para ele não perder o emprego. E perde o emprego. Não há país no mundo onde treinadores tentam manter o emprego e que, na realidade, ninguém mantém. É uma troca diária. É verdade. Quer dizer... Falta essa percepção, né? É de uma burrice isso tudo, que me deixa... Olha, vou pedir, já disse, eu já escrevi no blog, vou pedir taxa de insalubridade, viu? Pela... Para ser obrigado a assistir futebol brasileiro hoje em dia. Bom, e o Corinthians já retornou do Rio de Janeiro. O repórter Alexandre Silvestre esteve no aeroporto de Guarulhos e acompanhou o desembarque da equipe depois da derrota para o Fluminense. O Corinthians voltou no início da tarde de hoje, trazendo na bagagem lá do Rio de Janeiro aqui para São Paulo mais uma derrota, a terceira, nas últimas quatro rodadas da equipe no Campeonato Brasileiro. Depois de perder para o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, o presidente André Sanches bancou, garantiu a permanência do professor Osmar Loss, justificando que ele não faz mágica, que o time está muito mudado em relação ao que era e que alguns jogadores não estão jogando tudo que podem. É uma questão de tempo, claro, de resultados, porém, enquanto o Loss tiver o controle do vestiário, ele permanece à frente da equipe. Os jogadores no desembarque saíram por um lado, sobrou para o Ralf conceder a entrevista. E o discurso do volante experiente do Corinthians foi mais ou menos nesse mesmo sentido daquilo que disse o Andrés ontem. A gente vai depender do treinador, a gente precisa melhorar, mas a parcela de culpa não é só dele, a gente tem parcela também, a gente tem que melhorar também, não é só o treinador. Claro que ele quer pôr todos os jogadores, mas ele só pode escalar 11, então a gente sabe que é difícil, quando se perde a parcela de culpa é maior em cima do treinador, mas todos nós temos que assumir, dar a cara para bater e estar junto com o treinador. A união que a gente fala é para a gente se unir e se fechar cada vez mais. A gente já revertemos situações adversas, onde a equipe, como vocês, teve presença aí contra o próprio Tolime, e a gente conseguiu reverter. E as coisas passaram os anos, os campeonatos, e a gente conquistou tudo. Então agora não é diferente, essa união é para melhorar o grupo, é para estar mais junto, cada vez mais focado. Romero está suspenso, não enfrenta o Paranaclube no próximo sábado. O Corinthians tem três jogos em sequência, atuando dentro de casa, na Arena, em Itaquera. No sábado à noite, pega a equipe do Paranaclube, o Lanterninha do Brasileirão. Na quarta-feira, o jogo dá volta com o colo-colo do Chile pela Libertadores. Precisa ganhar de 2 a 0 para avançar na Libertadores. E no sábado, do outro final de semana, novamente, o Campeonato Brasileiro, de novo em Itaquera, o Coringão recebe o Atlético Mineiro. Um abraço! Abraço, Silva Jogão. E olha, antes de eu chamar a enquete, eu quero agradecer você, que está do outro lado da telinha, que fez uma oração, um pensamento positivo pela minha vovó. Foi tudo bem na cirurgia. Dona Maria Helena, mãe da dona Fátima, aqui da nossa... Dona Fátima, da nossa gerente Fátima. Dona Maria Helena, mãe do Toninho, um beijo para vocês, que eu sei que fizeram essa oração. Então, muito obrigada. A vovó está bem, a cirurgia foi boa. Ela ainda está na UTI, mas em breve vai para o quarto e depois para casa e fazer toda a recuperação. Obrigada, viu? Para quem não sabe, minha avó quebrou o fêmur, tomou um tombo, caiu. Nossa lã, mas tudo bem, acontece. Bom, a enquete de hoje aborda justamente esse tema do treinador corintiano. A gente quer saber a sua opinião sobre esse assunto, está lá no site casetesesportiva.com. O André Sanches está certo em bancar o Osmar Loss, como ele fez lá atrás com o Tite? Yes or no? Dê a sua participação votando no site casetesesportiva.com. Os números são horríveis. Horríveis. Mas, acerta, por três questões, vou ser breve. Primeiro, o mestre levantou, o time está muito modificado. Perdeu quatro titulares em relação ao time que foi campeão paulista em maio e perdeu seis em relação ao que foi campeão brasileiro no ano passado. É mais da metade do time, ninguém faz milagre. Nem o Guardiola, talvez, mestre. Tudo bem, vou repazer. Cuidado! É, tudo bem. Segundo ponto, o time está na semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, é um torneio de matar. A gente vê o Santo André campeão, paulista campeão, barma, uma retranca, uma cor... Tem que chegar um novo agora? Não vai resolver. Não. Né? E terceiro, o que fez o Andrés. Os jogadores do Corinthians estão devendo o mesmo. Jadson pode jogar mais do que está jogando. Romero pode jogar mais do que está jogando. Cleiton parece que esqueceu de jogar futebol, pode jogar mais do que está jogando. O que é que acontece? Pedrinho pode jogar mais do que está jogando. Enfim, o único que está jogando de verdade, apesar de ter falhado um aqui ou um acolá, é o Cássio. Não fosse o Cássio, o Cássio ia tomar três, de quatro, de cinco. Essa é a realidade. E aí vamos botar tudo numa conta do treinador, professor? Por isso acertou o Andrés, entendeu? E aí, mestre, está certo em bancar ou é hora de trocar? Essa observação do meu querido Celso Cardoso é perfeita. Agora, acontece o seguinte mais. Foi quem? É quem? Tudo igual. Mestre. É tudo igual. O passarinho me contou que Luxemburgo estaria rondando o Pax. Ah, todo lugar ele ronda também, porque era, estava rondando o Palmeiras. O que acontece é o seguinte. Você pega, quando veio... Rondando não, estavam querendo ele lá. Vamos falar coisas certas. Ah, não era ele rondando, né? O Felipão, quando voltou aí para o Palmeiras, disse, ah, o Felipão está desatualizado, está superado. Não está, não. Ele está no mesmo nível de atraso de todos os outros. Ele é tão atrasado quanto os outros. Então, ele está nivelado por igual em relação aos treinadores brasileiros, ao futebol brasileiro. Mas ele está conseguindo números bons no Palmeiras. Ele está conseguindo números muito bons no Palmeiras. Ah, meu Deus do céu. É sempre o conceito do resultado. É. É sempre o resultado. Põe, fecha a casinha, dá esticão, faz um a zero, e aí, maravilha. Olha, ele chegou ao extremo hoje, de declarar o seguinte, Dudu perdeu o pênalti. Aí, poxa, o Palmeiras está perdendo muito pênalti. Ele falou, pois é, o Palmeiras está perdendo muito pênalti. Eu não vou nem treinar mais. A solução que ele achou... Acho que é brincadeira, né? Será que ele não falou, tipo, numa... Ah, tudo bem. Vai. Segue o Palmeiras. Deixa ele falar. Segue o Palmeiras. O que acontece é o seguinte. O futebol brasileiro está tão pobre, está tão atrasado, que qualquer treinador já superadíssimo, superado há muitos anos, ele passa a ser igual aos outros. Então, não adianta você pegar o Osmo, porque o novo e o velho, é tudo igual. Vou até ser politicamente incorreto a dizer que é tudo japonês. Nossa, agora vai virar... Fala... Tudo japonês. E... Adoro japonês, principalmente as japonesas. Mas o problema é esse. O Brasil está atrasado. E no atraso do Brasil, o Filipão é uma vanguarda. E outra coisa, para quem ama tanto o país e fica todo mordidinho quando você fala do campeonato brasileiro... Ah, é lá. É bom... Não, mas é verdade. É isso, é um sinal de alerta. Sabe por quê? Porque se as pessoas acharem que está tudo uma maravilha e que é isso... Vai se acostumar com isso ou vai acontecer? Porque a geração de 4, 5, 6 anos não vai torcer para nenhum time grande mais do Brasil. Vai torcer para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Manchester City, para o Liverpool. É o que vai acontecer. Tá bom. É o que vai acontecer. Então, ou acordam para melhorar o futebol brasileiro, do ponto de vista de espetáculo... Se ficar, justificaram tudo com resultado. Jogo é jogo. Você pode ganhar hoje, perder e empatar. E esse é o nosso ganha-pão. Se isso aqui morrer, morre tudo isso aqui. Ou não, morrer não morre. Vai falar do Barcelona, do Manchester City. Vai virar... Os grandes clubes de futebol brasileiro vão virar times do interior, como era antigamente. Você quer ver uma coisa? Pega o final de semana. João, você está aí, né? Oi. O quê? Ah, tá. Eu estou só querendo saber, porque eu achei que você não estava falando nada. Mas eu não falo. Tá bom. Isso é enriquecedor. Ah, tá bom. Isso é enriquecedor. Não, não, não. Só porque eu achei que o meu ponto não estava funcionando. É deixar claro que isso é enriquecedor. Não é meter o pau por meter o pau. É para ver se as pessoas acordam e mudam essa realidade. Exatamente. É isso. Porque você pega, por exemplo, o cara vai dizer assim, ah, mas você vê futebol inglês e fica... Manda para lá. Porque... Porque... Mas é um negócio que lá tem grana, os caras podem montar grandes seleções, grandes times que são verdadeiras seleções internacionais. Tudo bem. Tudo certo. Só que você pega, por exemplo, esse fim de semana, você pega como exemplo. O Manchester City, do Guardiola, meteu 6x1 no Huddersfield, jogando atrás do gol, buscando gol até o apito final. Ele estava ganhando de 6x1 e estava pressionando o adversário, tentando fazer o gol, tocando a bola, criando jogadas, entrando pela esquerda, entrando pela direita, jogando pelo meio e tal. Então, no mesmo fim de semana, na mesma Inglaterra, o Manchester United, riquíssimo, milionário, um dos maiores clubes poderosos, um dos mais poderosos clubes do mundo. Cheio de craque lá, internacionais, Pogba, o diabo a quatro. Com o ônibus na frente da área. Aí, com o ônibus no Mourinho, põe lá na frente da defesa. Preocupado de não tomar gol e alcançar o resultado no contra-ataque, nessa conversinha que vive aqui no Brasil. Resultado, 3x2 para o Brighton. Então, o resultado, se não tem nem futebol e nem resultado, tchau. Tchau, e bença, vai embora. Vai ver que os treinadores daqui estão seguindo, então, a linha do Mourinho. Não! Isso é! É ou não é? Não, eles têm medo. Não é nem linha. Não é filosofia. Talvez se ele não tivesse colocado o ônibus, ele tinha tomado de 12 a 2. É medo de perder o emprego. Diferentemente do Andrés, que está bancando o loss, a maioria não banca. Perdeu, perde o emprego. Então, eles se fecham lá atrás para se sustentar no cargo. Você não pode perder a excelência de vista. É. Tem que ter futebol bonito. Tem que ter mesmo. E no Allianz Parque, o Palmeiras quase tropeçou em casa com a grande atuação do goleiro botafoguense, mas no segundo tempo, o Lucas Lima entrou em campo, resolveu a parada para o Verdão. Acompanha a partida com o Fernando Gavini. Saulo é o goleiro do Botafogo porque Gatito Fernandes e o veterano Jefferson estão machucados. Mas o garoto de 23 anos tem aproveitado a chance. O cartão de visitas ele mostra no chute de William, defendido por ele logo no começo do jogo. Nesse lance aí, ele errou, mas mostrou que a sorte estava do lado dele. Quando Borja tentou, ele apareceu de novo. E o jogo foi para o intervalo empatado em boa parte por causa de Saulo, já que a única chance do Botafogo foi bem defendida por Everton. O time carioca ameaçava tão pouco que Filipão mexeu no Palmeiras de maneira não muito usual. Ele voltou para o segundo tempo com um meia no lugar de um volante. Saiu Bruno Henrique para dar lugar a Lucas Lima, que seria no segundo tempo o personagem a ofuscar aquele que era o destaque do jogo até então. A colocação do Lucas Lima no segundo tempo foi uma colocação porque nós tínhamos, vimos a oportunidade de trabalhar num setor que o Botafogo nos permitia. E o Lucas tem essa qualidade fantástica de armar a equipe. Foi a substituição que a gente fez para ver se concatenava melhores jogadas. A princípio, a mudança assustou. O time do Palmeiras ficou mais aberto e o Botafogo chegou com perigo logo no primeiro minuto com o Luiz Fernando. Mas o Everton salvou de novo. Apesar do susto, o Verdão continuou a dominar. Ainda assim, Saulo mostrou personalidade e coragem para driblar Borja. O colombiano teve a chance de se vingar pouco depois, mas fez o mais difícil. A vida de Saulo começou a ficar mais complicada quando o Moisés foi expulso e o Botafogo ficou com um a menos. Foi então que Lucas Lima entrou em ação. Depois do cruzamento de Dudu, o Meia pegou de sem pulo, sem chances para Saulo. O jovem goleiro ainda pôde brilhar no pênalti cobrado por Dudu. Mas o dono da noite foi mesmo Lucas Lima. Ao invés de cruzar, bateu a falta direto para o gol e fez 2x0 para o Palmeiras. O Lucas Lima tem tido uma evolução e uma vontade no treinamento. Desde que a gente chegou e viu algumas estatísticas de resultados que tínhamos de situações de treinamento, modificou para muito mais. Então, ele está ganhando espaço pela sua determinação e pela sua qualidade. Com o inspiradíssimo Lucas Lima sendo fundamental para superar o inspirado Saulo, o Palmeiras chegou a 8 jogos sem perder e sem tomar gols. O resultado coloca o Verdão mais perto da briga pelo título. Como o São Paulo tropeçou contra o Paraná, o time de Filipão está agora a apenas 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. A gente deu mais um passo rumo à disputa que ainda a gente quer ter de Brasileirão. E vamos indo, passo a passo, devagarzinho, chegando àquilo que a gente deseja em todas as competições. Bom, o Palmeiras venceu, até produziu alguma chance no primeiro tempo, mas não foi tão bem. Agora, os números estão favoráveis, né? 5 vitórias seguidas, 8 jogos sem tomar gol. Ou, quer dizer, não sei até que ponto a mudança de treinador realmente tem algum impacto nisso. Porque, né? Porque ele fechou mais o time, né, mestre? Claro, é o estilo dele. E o mérito ele passou para o Paulo Turra mesmo. O mérito ele deu para o Paulo Turra, de não tomar gols. Ele falou que não é mérito dele, que é do Paulo Turra. Sim, mas é parte da equipe. Sim, eu estou só falando. É da comissão técnica, é a mesma coisa. E depois, Paulo Turra e o Filipão, o Lose e Cuca e não sei quem, é tudo a mesma coisa. Lose e Carilli não é, hein? Não, Carilli também. Não, Carilli também. Fechava o time lá todo e jogaram contra-ataque. E ganhou o campeonato porque só ele, o Corinthians, disputou esse campeonato, porque os outros estavam divididos. E conseguiu porque tinham alguns jogadores que eram decisivos, como o Rodriguinho, como o... Mas não é o técnico. Esse negócio não é. Parem com isso. Ou muda o conceito de jogo, ou vão ficar nisso aí. Isso que o Palmeiras fez, foi fechar a casinha, jogar com três volantes, fica todo mundo lá atrás. O futebol é cinzento, é feio, é desagradável, fica um perde-ganha, perde-ganha no meio de campo, é muita faltinha e cada falta leva duas horas para ser cobrada. Tudo anti-futebol. Tudo, tudo anti-futebol. É um outro jogo praticado nos lugares mais civilizados. E acontece o seguinte, se o Lucas Lima fica no banco, por que ele está falando desse negócio? Então ele está ganhando como se ele estivesse sobrevivendo, revivenciando o nosso querido Lucas Lima. O Lucas Lima tinha feito boas partidas também antes. Sem como. E tinha tido uma queda. E ontem, até que ele não jogou muito bem. Ele tinha jogado bem na outra partida. Mas teve dois golaços. E foi o cara que resolveu o problema do Filipão. Senão ficava aquele nheco-nheco lá no meio de campo, sem parar, e não acontecia nada. Terminava zero a zero. É isso aí. Bom, em Curitiba, o líder São Paulo saiu na frente do Paraná, mas tomou o gol de empate. Viu a vantagem na tabela de classificação cair para apenas um ponto? Veja os gols. Para muita gente, os três pontos diante do Paraná já estavam garantidíssimos para o São Paulo. E essa certeza ficou ainda maior quando o Diego Souza aproveitou o vacilo do zagueiro e tocou para Nenê abrir o placar aos sete minutinhos do primeiro tempo. Goleada à vista, pensaram aqueles mais otimistas. É, mas a coisa não foi bem assim não, viu? Aos 20, Sidão se esticou todo para defender a batida de falta de Guilherme Biteco. Do outro lado, o Diego Souza tentou entrar na lista do prêmio Puskas, mas a bicicleta passou por cima do gol de Richard. No minuto seguinte, Júnior apareceu de surpresa na grande área e ficou cara a cara com o Sidão para deixar tudo igual na Vila Capanema. Um a um. E olha que antes do intervalo, o Paraná teve chance de virar o jogo com Biteco e Silvinho. Falando nele, o atacante teve outra boa oportunidade no começo da segunda etapa. Por pouco, hein, Sidão? Nos minutos finais, o São Paulo fez o que pode, mas a bola não queria entrar. O empate por um a um não estava nos planos do Diego Aguirre e nem daqueles que pensavam que o jogo seria fácil. No fim das contas, o São Paulo ainda é líder, agora apenas um pontinho na frente do Internacional. No primeiro tempo, não fomos nós. Não jogamos como a gente pode jogar e não tivemos controle da bola. só duas situações de marcar gol. Mas no segundo tempo, melhoramos. Claro que como não pudimos ganhar, ficamos com essa sensação de... Não de derrota, porque não foi uma derrota, mas com essa sensação de que... Deixamos escapar dois pontos importantes. É, porque perdeu. Dois gols no final do jogo. O São Paulo não jogou nada. Nada. Nada que justificasse uma vitória sobre o Lanterna no campeonato. Achou um gol no começo do jogo, num presente lá do Kleber. Tomou o gol de empate. Não criou absolutamente nada. Depois do final, o Abafa teve lá o gol que o Trelles perdeu. Mas por circunstâncias. Não porque o time foi o supra-sumo do futebol apresentado. É a mesma coisa de sempre. O São Paulo faz um gol. Geralmente faz um gol. Se fecha. E aí vai lá para trás. É isso aí. Quer dizer, é a mesma... A mesma ladainha. A mesma ladainha. O mesmo discurso. O mesmo jeito de jogar. E... Ah, o São Paulo é líder. O Colaguirre é o gênio. É. Vamos ficar sempre em cima do resultado. E não vamos ter futebol. E o São Paulo já começa a... O Inter já encostou. Um ponto atrás. A gente vai falar disso agora. Bom, mais três partidas movimentaram a rodada de ontem no Brasileirão. Veja os gols. É, pessoal. A vida do esporte nesse Brasileirão não anda nada, nada fácil. Ontem, jogando em casa contra o América Mineiro, Luan pegou o rebote do goleiro Magrão e abriu o placar para o Coelho. E tinha mais. Rafael Moura e Luan tabelaram na entrada da área e o Reimã tocou no canto para definir o jogo no Recife. 2 a 0 América. O Internacional manteve a vice-liderança do campeonato vencendo o Bahia fora de casa. Rossi fez ótima jogada pela direita e cruzou na medida para Patrick finalizar de Peixinho. 1 a 0. Com a vitória a quinta seguida, o Inter ficou a um pontinho do líder São Paulo. Em Porto Alegre, o Cruzeiro saiu na frente do Grêmio com esse belo bate-pronto de Bruno Silva, no ângulo de Paulo Vítor. O empate veio aos 14 do segundo tempo. Everton tirou a marcação e acertou um chutaço sem chances para o goleiro Fábio. E falando nele, o camisa 1 do Cruzeiro foi fundamental ao defender o pênalti batido por Luan, que faz impressionante do goleirão. E ficou nisso, 1 a 1 e fim de papo na Arena. Bom, vamos conferir como que está a classificação no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, João Batista, nosso cineasta, que o Flamengo recebe o vitória daqui a pouquinho, às 7h30 no Maracanã. E às 8h tem Atlético Mineiro e Vasco na Arena Independência. Então, pode entrar arte. O São Paulo segue na liderança com 42 pontos, Internacional na cola do Tricolor com 41, Flamengo e Grêmio tem 37, o Palmeiras é o quinto colocado com 36, seguido pelo Atlético Mineiro 33, Cruzeiro 27. O Corinthians está na oitava posição, 26 pontos. O Fluminense também tem 26, o América Mineiro tem 25, Bahia e Botafogo 22, o Santos é o 13º colocado com 21, Chapecoense também conquistou até aqui 21 pontos, Vasco e Esporte 20. Agora, zona do rebaixamento, olha aí, ó. O Vitória com 19, Atlético Paranaense 18, Ceará 17 e na última colocação está o Paraná, lá, que ganhou o seu pontinho, ó. Saiu dos 14, está com 15 agora. Pois é, pois é. Agora o Inter, a gente vai falar também do Guerreiro, né, mas está um pontinho atrás. Eu acho que, a gente tem falado muito de Grêmio, de Palmeiras, de Flamengo, mas acho que tem que se preocupar muito também com o Internacional. Sabe por quê? Porque é algo que já aconteceu com outros times que caíram para a segunda divisão e depois voltaram com a mesma base, que é o conjunto. Aconteceu com o Vasco em 2011, aconteceu com o próprio Corinthians quando voltou em 2009, está acontecendo agora com o Inter, vem com uma base montada, o time está entrosado. E queira ou não, entrosamento é fundamental. Quando a gente fala assim, ah, São Caetano chegou em duas finais de campeonato nacional. Por quê? Porque tinha um time entrosado, um trabalho de longo prazo. Paulista de Undiaí foi campeão da Copa do Brasil, foi. Wagner Mancini ficou três anos lá com o mesmo time. Então, muitas vezes, o conjunto, o entrosamento, ele prevalece em detrimento de grandes estrelas e times que não são... Corinthians ano passado. Individualidade. O nome desse esporte aí que você está se referindo, criado pelos ingleses, é Football Association. É isso aí. Quer dizer, associado. É. Junto. Os caras não fazem mais coletivo, é. Coletivo é o jeito de você poder dar entrosamento ao time. Não, eles ficam fazendo o joguinho alemão, não sei o que, e tal coisa. E não fazem coletivo. Ah, não dá tempo por causa do calendário, não sei o que, machuca. E não tem entrosamento. Não, time tem entrosamento. Ainda mais com troca, troca, troca de jogadores, troca de jogadores. Entrosa o reserva e entrosa o titular. Claro. As coisas elementares desse país passam a ser um cavalo de batalha. É. Bom, olha, vice-líder do Brasileirão, o Internacional vai ter problemas para contar com um de seus principais reforços para esse segundo semestre. O atacante Paulo Guerreiro sofreu um revés na justiça suíça e está proibido de jogar pelos próximos oito meses. Nesta quinta, a justiça do país europeu revogou o efeito suspensivo provisório que o atacante tinha conseguido em maio deste ano, o que obriga o peruano a cumprir o resto da punição por doping. Em outubro de 2017, o guerreiro foi afastado após um exame detectar a presença do metabólito da cocaína. A punição, na ocasião, foi de afastar o jogador por 14 meses de qualquer atividade relacionada ao futebol. Por ter esgotado o último recurso, o peruano não tem mais caminho jurídico para tentar modificar a decisão dele. A única chance seria uma revisão do procedimento do Tribunal Arbitral do Esporte pela Justiça, o que é pouco provável, né? Como ele cumpriu seis meses da pena até maio, restam agora mais oito meses de punição, ou seja, caso não consiga reverter essa decisão, o guerreiro só estará livre para atuar em abril do ano que vem. Eu quero saber duas coisas. Parece que isso aí foi uma jogada para ele poder atuar na Copa do Mundo. e não sei, alguma coisa combinada, porque, gente, vamos combinar, né? E cá entre nós, não dá para você entrar no mérito se houve a intenção, se não faz, se não houve a intenção. Isso aí não adianta, não tem como entrar. E como que ficou o Inter que pagou o dinheiro? Agora, a Real, levando em consideração tantos outros jogadores que já foram punidos por por causa do uso de cocaína, o guerreiro está num lucro danado. Tá, jogou Copa. Ele pôde jogar a Copa do Mundo, que é o sonho do maior jogador e talvez é a única chance que ele tinha na vida. Então, aproveitou, vai ter que cumprir a pena agora, não tem o que fazer. Azado Internacional, que contava com o jogador. Azado não. Falta de previsão, pelo amor de Deus. Talvez até seja melhor, porque o guerreiro, do ponto de vista técnico, pode acrescentar, mas em termos de ambiente, os caras estão lá corroendo o osso o tempo todo, aí na hora do Flaminhão, aí vai perder posição porque chegou o guerreiro lá, acho que talvez tenha sido até bom para o Internacional. Ele não vai poder nem treinar, então. Não, não pode ligar. Ele vai ficar afastado. Tá fora do futebol. Então, agora ele vai ter que pagar um personal trainer, uma pessoa, para quê? Para não perder a forma física, porque o Internacional se lasca totalmente. Não, talvez até eles revejam esse contrato. É, então, a menos que no contrato tenha uma cláusula de realmente rever. Não vai pagar o salário dele, você não pode usar. Eu não sei quem fez o contrato. Se eu fosse a advogada do Inter, teria essa cláusula lá, né? Mas deve ter, Inchelio. O Internacional deve ter. Deve ter, né? Bom, a gente vai levantar isso aí em breve, viu? Para passar para você também. Duas partidas pelos confrontos de ida movimentaram as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A LDU venceu o Deportivo Cali por 1 a 0. O São Lourenço ganhou do Nacional do Uruguai 3 a 1. Veja os gols. LDU e Deportivo Cali jogaram no Equador. E o tal do Rodrigues quis fazer tudo sozinho pela direita. Depois do zagueiro afastar mal o perigo, a bola sobrou limpinha para Anderson Rúlio decidir a partida. No jogo de volta, no dia 19 de setembro, a LDU joga pelo empate para avançar as quartas de final. Na Argentina, o São Lourenço levou a melhor contra o Nacional do Uruguai. Raniero cruzou. A bola pegou no zagueiro Erramuspe e acabou entrando. O segundo do time do Papa aconteceu depois dessa saída de bola totalmente errada do Nacional. Blande, que não tem nada a ver com isso, encheu o pé e aumentou a vantagem 2 a 0. Na etapa final, o time uruguaio conseguiu descontar com Berguésio, cobrando o pênalti. Mas a resposta do São Lourenço veio na mesma moeda. Blande deslocou o goleirão e fechou a conta em Buenos Aires 3 a 1. O jogo de volta acontece no dia 26 de setembro, em Montevidéu. Bom, o Gazeta Esportiva volta falando do Santos, que no sábado recebe o Bahia na Vila Belmiro. Repórter Adriano Dolfes esteve no CT Repelé acompanhando a quinta-feira do Peixe. No Santos, os jogadores titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo. Enquanto isso, os reservas vieram para o gramado sob uma atividade com comando do técnico Cuca, que no desembarque ao Brasil, depois do empate em Buenos Aires contra o Independiente, afirmou que é bem possível que alguns jogadores titulares do elenco sejam poupados. Mais uma vez vai se fazer força de elenco, que é importante a gente dar oportunidade a quem não está jogando, alguns deles, é lógico, e a força maior vai vir mais uma vez da arquibancada e é neles que a gente deposita toda a confiança de poder dar mais um empurrão, como deram lá com o esporte, para a gente poder vencer. Mas o grande assunto aqui na Baixada continua sendo a possível escalação irregular do volante Carlos Sanches no duelo contra o time argentino. Especialistas em direito desportivo aqui no Brasil estão pessimistas, considerando que o Santos será punido e a equipe poderá perder o jogo de ida por 3 a 0. Esperamos que o resultado venha de 0 a 0 para o Pacaembu, para podermos fazer o nosso jogo, nos impormos. Mas caso isso venha a acontecer, a gente está se preparado para o jogo. Se acontecer isso daí, não vai tentar da melhor forma nos impormos dentro de campo. Nesta sexta-feira, sai uma decisão da Comebol. Não está descartada, inclusive, a viagem do presidente José Carlos Pérez e o departamento jurídico do Peixe até Assunção, no Paraguai, a sede da Comebol, para acompanhar de perto esse julgamento. Mas fato é que todos aqui no Santos estão bastante pessimistas quanto à resolução desse caso. A situação, infelizmente, está acontecendo, né? Mas o grupo está bem. Como falei, a gente trabalhou ali na academia agora, tivemos pouco contato em relação a isso. Tudo que sei é através de vocês também. Espero só que se resolva da melhor forma e que seja algo positivo para nós, para o Santos. Ontem a gente discutiu isso aqui no Gazia Esportivo. Até o Osmar Garrafa, do meu lado, disse que viu o documento que dava ok para o jogador. Só que esse documento que o Santos mostra não é um documento oficial. Não é um lugar onde realmente você tem oficialmente a liberação de um jogador para atuar. Então, no mínimo, o Santos foi displicente na escalação do jogador. Perguntasse para ele se ele tinha sido expulso recentemente ou não, acho que isso faz parte. Consulta a Comebol, um órgão um pouco mais. Agora, suou para conseguir um empate de 0 a 0. Se der em 3, o Santos pode vencer por 4 a 0 aqui? Até pode. Pode acontecer. Mas, convenhamos, é muito mais difícil do que fazer 1 a 0. Ainda mais com a bolinha que está jogando o Santos, mestre. E aí, você falou de burrice, com todo respeito. Mas é de uma burrice. Não, burrice. Não. Incompetência. Burocracia e burocracia. Existe. E ninguém está no futebol. A gente está fazendo um time profissional. Está disputando o Libertadores América. Libertadores América garante ao campeão disputar o Mundial de Clube da FIFA. Como é que os caras não sabem quem eles devem consultar, de fato, para escalar determinado atleta? É o fim da picada, hein? Não tem um departamento? Tem. Mas é de uma incompetência monstruosa. Para que servem esses departamentos jurídicos que tem por aí? Vira e mexe, tem problemas desse tipo. É um absurdo. Agora, o curioso é que o Santos até vinha apresentando uma certa melhora com o Cuca e tal. Mas, de repente, esse jogo lá. Meu Deus do céu. O Santos conseguiu dar um chute a gol. Um chute, cabeçada, joelhada, qualquer coisa. Não conseguiu chutar uma bola. Mas isso não é força de expressão. É literalmente. Não deu. Um chute a gol. Um. E olha o que tem lá. Rodrigo, Rodrigo, Gabigol. Brincadeira, viu? As pessoas... Não, sei lá. Bom, o nosso grande chileno aqui, Patrício Andreska, ele é chileno, né? Ele mandou a informação aqui do guerreiro que a gente questionou. Como é que fica o Internacional e tal. Então, segundo o jornal Zero Hora, me diz aqui o nosso Patrício, segundo o acordo entre direção colorada e jogador, o vínculo com o Inter congela neste momento. Mantém o vínculo do atacante, mas fica desobrigado o Inter a pagar os seus salários enquanto a punição estiver em vigência. Se assim, o contrato, que era até agosto de 2021, passa a valer até março de 2022 automaticamente. E as luvas que pagou? Aí acho que... Aí fica, né? É, o dinheirinho tá lá na... Na conta dele, né? Na continha dele. É, mas aí ele fica lá, o vínculo até 2022. Em vez de ser agosto de 2021, pra ele estende. Bom, depois do triunfo sobre o Botafogo, o Palmeiras retornou aos treinos nesta tarde, no próximo domingo, Verdão. Tem jogo complicado, hein? Contra o próprio Inter fora de casa. Felipão poderá mesclar novamente a equipe que vai a campo. Acompanhe como foi a quinta-feira do clube com o futuro papai, Jonas Campos. Pouco se viu nesta quinta-feira aqui na Academia de Futebol. Reservas no campo, observados de perto pelo professor Felipão. E apenas 15 minutos de treinamento aberto pra imprensa. Depois disso, portões fechados para os jornalistas e privacidade para Luiz Felipe Scolari. Trabalhar o time que tem compromisso importante neste domingo. Confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. Duelo contra o Internacional no estádio do Beira Rio, lá em Porto Alegre. A dúvida é se Felipão vai ou não poupar titulares pra essa partida. Ele que já não poderá contar com Edu Draceno e Dudu, ambos suspensos. Mas fica a dúvida se Felipão vai ou não poupar jogadores, já que na quinta-feira da semana que vem, o Verdão tem compromisso importante e decisivo. Duelo de volta das oitavas de final pela Copa Libertadores da América contra o Serro Portenho aqui no Allianz Parque. Lembrando que no jogo de ida lá no Paraguai, o Palmeiras venceu e venceu bem por 2 a 0. Felipão vive grande fase nesse retorno ao Palmeiras em seis partidas, cinco vitórias e apenas um empate. O time já é o quinto colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E ainda não sofreu um golzinho sequer desde que o treinador retornou ao Palestra Itália. Ao todo, oito jogos sem ser vazado. A equipe do Palmeiras vive grande momento. Da Academia de Futebol, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Pois é, isso aumenta a confiança. O que precisa melhorar também é a confiança nos pênaltis, né? A cobrança de pênaltis. Que o Palmeiras, aliás, desde a final contra o Corinthians no Campeonato Paulista, vem decepcionando nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis, tem perdido pênaltis com frequência. Ah, mas o Felipão já disse que não vai nem mais treinar. Mas se é para treinar, para dar errado, então nem treina. Não, treina. O que? O Palmeiras, ele está no meu alvo, ele é meu alvo principalmente, porque é um time que pode apresentar um futebol. Ele tem um elenco que permite que apresente um futebol melhor, mais bonito, mais agradável, mais ofensivo, tudo mais. Aí, porque se você ficar preso no resultado, o Roger Machado teve 70% de aproveitamento. O resultado obtido com o Roger Machado era muito bom. Ele foi o líder da fase de grupos, lá das Libertadores e outras Cossitas Vazes. Mas aí, eu acho que fazendo, tentando traduzir o pensamento da diretoria do Palmeiras, esse Felipão, nesse mesmo estilo, foi vitorioso nesse mesmo Palmeiras. Ele tinha lá o time da Parmalat, e aí, mesmo tendo, era alvo de críticas na época, que todos os amantes da academia e tal, ah, aquele Palmeiras mais truculento, mais brigador e tal. Tosso. Pois é, mas foi campeão da Copa do Brasil em 90... Tosso. É, foi campeão da Copa do Brasil em 98, campeão da Libertadores em 99, campeão da Copa do Brasil, então é nisso que eles apegam também. Que, na verdade, apesar de ser um estilo, do ponto de vista estético, questionável, ao mesmo tempo, no clube foi vencedor. Foi vencedor e foi perdedor, porque também, quando foi da última vez, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e caiu para a segunda divisão. Caiu para a segunda divisão. Ele correu antes do time cair, mas já estava ali na beira do abismo. É, é que eu não, eu só fiz essa referência porque no sistema da Parmalat, o time era até melhor do que esse que está aí hoje. É, mas o estilo era o mesmo. É, e teve, mas com o Luxemburgo, por exemplo, teve um momento, picos de beleza e eficiência enormes. Então, é que a gente precisa sair fora dessa caixa, gente. Pelo amor de Deus, senão isso vai morrer. Fala bem mesmo. O Brasil Esportiva volta a falar do São Paulo, que depois de empatar com o Paraná em 1x1, começa a se preparar para receber o Ceará, domingo, 11 da manhã, no Morumbi. O Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. O empate de ontem com o último colocado do Campeonato Brasileiro Paraná Clube não tirou a liderança do Tricolor, mas permitiu que a diferença para o Inter caísse de três para um único ponto. Para o técnico Diego Aguirre, esse resultado só será considerado desastroso caso o São Paulo tropece em casa no próximo domingo contra o Ceará. E pensando nisso, o elenco Tricolor não perdeu tempo. Assim que retornou de Curitiba, já iniciou trabalhos para essa partida. Partida que vai lotar o Morumbi no próximo domingo pela manhã. Afinal, mais de 52 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A preparação para esse compromisso começou com os reservas indo a campo hoje à tarde. Os titulares realizaram um trabalho de relaxamento muscular. O time para o próximo domingo ainda não está pronto, Michele. Amanhã à tarde acontece um treinamento aqui no CCT. E aí sim, o técnico Diego Aguirre deve confirmar oficialmente o time do São Paulo para enfrentar o Ceará. O que se sabe neste momento é que dois são os problemas. Lisieiro está suspenso e fica de fora. E Hudson está realizando exames agora à tarde. E poderá ser desfalque e ficar no departamento médico do Tricolor. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Muito bem. O desejo de falar também é uma ordem. E o desejo de permanecer na liderança também é a ordem do São Paulino. Que começa a ficar meio cabreiro. Porque eu já errei a minha conta. Quer dizer, ainda não, né? Eu disse que nos próximos cinco jogos, o São Paulo somaria, tinha tudo para somar 13 pontos. Contando, claro, com os três pontos aí no Paraná. Não aconteceu, então vai ter ganhado o Atlético Mineiro para a minha matemática dar certo. Mas o São Paulo é o seguinte, o São Paulo é confiança. Esse é o mistério da aceição do Tricolor. É mesmo um fenômeno parecido com o do Palmeiras. É confiança. Do Corinthians ano passado? O Corinthians ano passado. Isso aí ajuda muito no futebol tão pobre como o nosso. Isso aí funciona, sabe? No tecnicamente não é muito importante. Ah, confiança, o estímulo, a vontade e tal, a determinação. Isso aí acaba funcionando. Bom, a gente vai ver agora o que o pessoal de casa respondeu na enquete do site GazetaSportiva.com. André Sanches está certo em bancar o Osmar Loss. A maioria respondeu que não. 67% dos votos. Então tá. É isso. A gente fica por aqui. Encerra o Gazeta Esportiva homenageando Kate Moon. Quem é esse, Sérgio? Ele é ex-baterista da banda The Who, que completaria hoje 72 anos. A banda ou ele? Ele. Ah, tá bom. Beijo. Até já no Jornal da Gazeta. Tchau.